Música Também estou aqui com a minha querida ajudante de palco, Maria Laura, que está aqui hoje, não está aqui hoje Fala Laura Não Peraí, 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 vocês pensam que acabaram? Errou! Peraí, 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 vocês pensam que acabou? Nada disso, porque somos a RoboBank! Música 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 É uma música Eu tô cantando Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo muito Opa Eu ouvi campeões Cadê a galera Da Robo Maqui? E a galera Da Robo Bem? Parabéns